Paz do Senhor, irmãos. Podem tomar assento. Desde já é uma satisfação estarmos aqui a primeira vez. Agradeço a oportunidade do nosso pastor Medina, sua esposa, irmã Nade. Trago um abraço do nosso pastor presidente, nosso pai, Noé Machado. A todos os pastores aí, Deus abençoe a cada um de vocês e dizer que é uma satisfação estarmos fazendo parte da AME das Nações. E o quarteto OREB também é quarteto da C.A.D. Bergs. Amém? Somos muito felizes de estarmos aqui fazendo parte dessa família. Nós também, cada um dos componentes adotamos uma criança e o quarteto também adotou crianças também. E dizer para você que não adotou ainda, faça a sua parte, adote, que é quando você começar a cuidar de uma criança, Deus começa a cuidar da sua vida mais ainda. Amém? Vamos estar louvando ao Senhor. Se você não tem condições de ajudar, ore. Ore, porque esse hino que nós vamos cantar vai dizer que a oração é a chave da nossa vitória. Oração é conversar com Deus. Oração é tocar o céu. Oração feita por os justos tem o seu valor. Oração é como água da vida. Oração propente é a saída. Oração é acionar a fé. Deus te põe de pé, pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre. Quando eu oro, a terra estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente e posso adorar. Quando eu oro, potestade a bala. Quando eu oro, o inimigo cala. Pensa sim, posso aguardar. Resposta logo vai chegar. Pois a oração é a chave da vitória. Oração é buscar sustento. Oração é agradecimento. Oração não é só pedir. É gratidão também. Pra Josué o sol ficou parado. Para Elias, holocausto queimado. Oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre. Quando eu oro, a terra estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente e posso adorar. Quando eu oro, potestade a bala. Quando eu oro, o inimigo cala. Pensa sim, posso aguardar. Resposta logo vai chegar. Pois a oração é a chave da vitória. E é, quando eu oro, logo o céu se abre. Quando eu oro, a terra estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente e posso adorar. Sim! Quando eu oro, potestade a bala. Quando eu oro, o inimigo cala. Pensa sim, posso aguardar. Resposta logo vai chegar. Pois a oração é a chave da vitória. Pois a oração é a chave da vitória. A vitória. A vitória. Amém.